Música Sem dúvidas, eu num momento ali eu contei sobre a minha experiência na Eslováquia, onde muitas vezes eu me senti só e eu comecei a ter pensamentos, questionamentos que eram assustadores e a leitura me ajudou. Eu acho muito importante, hoje para mim as principais referências que eu tenho de atletas de futebol são atletas que não são só atletas, nós temos Lebron James como exemplo, que tem iniciativas ajudando o bairro dele com a parte educacional, o Lewis Hamilton, que são atletas que são engajados em causas sociais também. Nós temos uma voz muito potente, hoje aqui a gente pôde perceber que quando a gente fala milhares de crianças estão escutando a gente, tem a gente como exemplo, então eu acho que a gente deveria usar a nossa voz não só para futebol, mas tocar em assuntos que é muito mais fácil uma criança escutar a gente, que tem a gente como exemplo do que um político, um pessoal mais velho. Então eu acho que o jogador, o atleta, ele está sempre, tem que estar engajado nessas causas. Agora que a mensagem extraordinária é muito importante para que esses meninos recolham e também para os atletas também saber e manifestar também o interesse das crianças na modalidade esportiva e não só, e a leitura que é muito importante para a vida de cada mundo. Hoje saímos das quatro linhas, saímos da quadra, para trazer o futebol, o futsal, a dar voz aos livros e por isso é que esta iniciativa se chama Craques da Leitura. Os Craques da Leitura F Braga desta edição não podiam deixar de ser do nosso Futebol Clube de Vizela, que tanto orgulha a Associação de Futebol de Braga. E o Futebol Clube de Vizela escolheu dois grandes craques para estarem aqui conosco a falar de livros e de leitura. O Igor Julião e o Kofi, que vocês também conhecem. Eu quero muitas palmas para eles. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu me transformei, eu devo muito à leitura. Eu vim de uma cidade pobre, de um bairro muito pobre, fui privado de escolas boas, mas a leitura, eu acho que a leitura é muito democrática e ela consegue colocar uma pessoa que é muito rica com aquele jovem que não tem as mesmas capacidades igualitárias, de ter acesso à mesma informação. Vocês têm a oportunidade aqui de estar estudando numa boa escola, vocês podem ser o que vocês quiserem. Vocês podem ser médicos, podem ser engenheiros e podem ser jogadores de futebol também. Mas infelizmente essa oportunidade não é dada para todos. A única forma que eu tinha de conseguir acender, de dar uma vida boa para os meus pais foi pelo futebol. A maioria quer ser jogador de futebol, nós nos vamos apercebendo, que se calhar também passa por leitura, por ler o exemplo que eles deram, o exemplo de vida e que se calhar para chegarem mesmo, sendo jogadores de futebol, que alguns nos prezam um bocado desse lado, o desporto se só é suficiente, perceberem que realmente é preciso ler, aprender novas línguas, como foi falado, outras realidades, tudo isso. Acho que foi muito importante para eles perceberem que mesmo sendo jogador de futebol, é importante a gente ser parte da literatura e das leituras da nossa vida. Então, isso quer dizer que um jogador tem quase 95% de saída do seu país natal, que ele nasceu. Então, imagina, se chegar a um país que não fala essa língua, não tem possibilidade de fazer outros amigos, não banhar fica difícil para ti, e o meu caso foi esse. Sim, é sempre útil estudar e ler, porque não é só por ser um jogador profissional que vamos deixar de estudar, estudar é essencial para a vida. Só na leitura faz-nos perceber muitas coisas na vida também, e que na leitura podemos esquecer da vida e envolver-nos com os livros, e que é incrível também se tirarmos um tempinho de nós só para lermos um bocadinho e esquecermos de tudo, e só lermos e sentirmos só o momento. Obrigado. Obrigado.